Como é que você reagiria pegando frases feitas num quadro chamado Que Tony é esse? Licença, tudo bem? Deixa eu dar uma foto comigo? Opa, minha beleza, já que a sua acabou faz tempo. Que isso, gente? Que grosseria! Meu Deus, eu não tô fazendo nada, eu tô pedindo pra você uma selfie, que xis! Eu prefiro contracenar com hipopótamo em jejum do que com você, sua vaca, creme. Olha, realmente eu dou leite pra todo mundo, mas pelo amor de Deus, olha, eu não vou admitir isso. Você não pode gravar um áudio pra mim. Eu não tenho paciência pra quem tá começando. Mas a Suzana Vieira gravou, eu acabei de descontrar com ela, ela gravou? Se afaste, eu vou fazer a minha terrível dança do boneco do posto. Não, não, a dança não, por favor, não. Olha, tá bom, você não pode me dar nada, é só pra eu falar pra minha mãe que eu encontrei com você. Não, não. Não. Olha aqui, meu anjo. Ali no depósito tem a nave da Xuxa. Por que você não embarca nela e some? Você sabe que isso foi uma barbaridade o que foi feito aqui, né? Não, mas a gente que fez, a gente que pode jamais faria isso. Just in case, jamais. Justin Bieber? Um beijo. Justin Bieber, que é isso? Você tem algum personagem favorito que você se lembre? Eu sei que são milhares, mas algum que você fala, nossa, esse aqui foi um divisor de águas. Não, um divisor de águas, sem dúvida, eu acho, acho, o público pode não concordar, mas foi na minissérie Grande Sertão Veredas, baseada na obra do Guimarães Rosa, e eu fazia o Reobaldo, que é um grande clássico da literatura brasileira. Foi esse projeto que você foi chamado pra fazer na fila do banco? Foi. A produção te falou isso, é? Eu pesquisei tudo, Bial. Tá chorando na tua casa, Bial? Perdeu o seu lugar, querido. Perdeu o seu lugar, Bial, Bial, querido. Olha aqui. Vai rodar, vai rodar, querido. Não, mas é que eu estava na fila do banco, sim, eu vou à fila de banco, sim, mas era uma época que não tinha débito automático, não tinha nada disso, e eu ouço assim, Turico, Turico, era Walter Avancini. Que também ia ao banco? Ia ao banco, só que ele estava sentado à mesa do gerente, resolvendo outras coisas lá, e eu falei, oi, oi, Walter, queria falar contigo. Falei, tá bom, você é o meu Reobaldo. Falei, Reobaldo de Guimarães Rosa? Enfim, encurtando, eu falei, vou ler, não, você não vai ler, está aqui, ó. Exatamente assim. E não te pegou um dinheiro do teu bolso, não, durante isso? Não, não, porque eu não saía com dinheiro do banco, eu só paguei naquele dia. E aí aconteceu um divisor na minha carreira, sem dúvida, eu estava ali com os meus 36 anos, mais ou menos, 37. Tony, você pagou aquele boleto, não? Paguei e tenho prova, porque eu guardo os canhôs. Ai, meu Deus. Isso tudo que eu estou te contando aconteceu na época ainda do Cruzeiro. Cruzeiro do Roberto Carlos? Não, não, não. Esse eu ainda não tive chance de... Maravilhoso, você canta, vomita, é muito gostoso. A linha Automar com o Roberto Carlos. Adoro, adoro, aliás, Cruzeiro de... Adoro, eu já fiz. Posso contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém? Sabe que o Roberto já me pediu um beijo? Não, mas é... E eu dei, galerão, contando aqui que eu já dei o Celino Roberto Carlos. Ah, certo. Fui cantar com ele no especial de final de ano, ele não tem no camarim, foi rolando um clima, eu nunca imaginei que eu ia pegar Roberto Carlos, mas paguei a oportunidade, não vou pegar Roberto Carlos, meu irmão. Xô, pega ele que é Roberto todo, adorei. Com todo respeito a Roberto Carlos, eu amei. Peguei Roberto Carlos. E rapazinhos, esquisito. Esquisito no critério.